Com vocês, Jojo e Mari! Vem que vem que vem que vem. Vem que vem que vem, meninas. Como vocês estão, gente? É um prazer te reencontrar, blogueirinha. Ah, eu não posso falar o mesmo, né? São coisas que eu não repito mesmo. Já começamos com muita alegria, né? Já começamos com muita alegria. Tudo bem, Ana Clara? Vocês não queriam receber convidadas hoje, né? Não, mentira, a gente adora as nossas convidadas. Vocês não queriam. A gente adora as nossas convidadas. Só que a gente vem alegre, né? É isso, né? A gente vem com muita vontade. É, tem que fingir alegria perto de você, né? Porque te aturar... Se vem nesse clima, é melhor nem vir. É, né, Clara? Mas eu tenho que vir. Tem que vir. A amiga, ela é assim. Vai lançar programa, tem que vir. É, meu amor. Isso que pega, sabe, às vezes. Vai lançar uma coisa, tem que ir. Uma tretinha entre vocês? Olha, eu não tenho nada com ela. Não, né? Eu, da minha parte, não tenho. Agora se ela tem alguma coisa contra mim. Não tenho nada. Ai, que bom, eu fico feliz, sabia? Eu também fico feliz. Ai, que bom, não parece que você tá feliz. Dá um sorrisinho então pra gente, Ju. Que delícia, nossa. Estamos todas felizes. Sim! Essa mesa aqui não vai dar certo, não. E aí, gente, o que vocês fizeram de bom hoje? Trabalhei. Ah, legal, eu também. Eu só tenho isso pra dizer. Trabalhei, fui barrada ali no VIP, rapidinho. Mentira, foi barrada. Foi, tá com você, era falsa. Olha, eu vou contar as coisas pra ela no bastidor, que ela já espalha. É, ela espalha. Fui barrada, mas tudo bem, daqui a pouco eu vou lá. Por que que te barraram? Amiga, a minha pulseira tava com outro nome. Engraçado, você não confere, não? Como é que eu vou conferir? Ué, você tem que ver se é o nome. Você não sabe seu nome, Mari? Não, eu tenho uma máquina pra abrir o QR Code e ver. Ah, o QR Code tava errado. É, abafo, mano. Engraçado. Mas tudo bem, tô aqui, né? Nada é por acaso. É. Tô aqui com o Jojo. Eu, minhas amigas, a Ná, a gente recebeu a pulseira e não tava... Você não ia poder aproveitar lá mesmo? Você ia ter que vir pra cá? É, eu acho que o negócio é comigo mesmo, sabe? Não sei. Não sei se você recebeu o convite, a pulseira, né? Pra ir lá no... Na área VIP. A VIP passa mesmo. Sim, sim. Recebi. Só que eu tava trabalhando, trabalhando e vim pra cá. Claro. Ah, tá. Você vai depois? Vou. Ô, Jojo. Jojo tá arrasando apresentando também, viu? Você tá mandando bem. Gente, eu tô muito feliz. Segunda temporada vem aí, que é 3 de outubro, às 10h45 da noite, tá? Eu assisto todos, todos. Acabou repetir. A segunda temporada, acho que tá mais legal, porque agora tem a plateia, né? Então, você trabalhar sem a interação da plateia é muito ruim, porque tem que estar ali e não deixar o jogo cair. Sim. E com plateia, aquela... Anima mais. Tudo eu... Ah, é? Mas o público é muito mais legal, né? É uma delícia. Muito melhor. Bem mais. Você tá nervosa agora que vai ter público? Não, já gravei. Ah, já foi gravado, já? Já foi gravado. Só vem... Só vai estrear agora em outubro. Nossa, é porque assim, eu fui lá, né? Eu recebi esse convite de você, não foi? De você? Foi. Foi dela. E aí... Aham. E aí, eu fui lá e eu vi toda a estrutura que tinha, sabe? Eles investiram bem na Jojo, sabe? Pra fazer esse programa, entendeu? Será que veio a verba do difícil? Olha, eu não sei. Porque difícil foi o programa que você foi, que eu gritei com você sem querer, lembra? É, eu acho que... Ah, então tem uma história. Eu acho que me ressaciro, né? O trauma. Né? Aí eu vi que foi um programa que ela fez que foi bem investido, sabe? Eu não dava nada. Entendeu? Eu até vi... Nossa, será que vai ter segunda temporada? Eu acho que foi inveja, né? Porque o seu não teve. Não. Mas... Ah, porque você virou gringa, né? E foi. Eu saí do país. É, eu saí do país. Ah, entendi. Fala inglês. Eu saí do país. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh. See you. Hi, how are you? Fui pra Paris também, na Semana da Moda. E eu não te vi lá. Eu não te vi. Eu também não te vi. Ai, que engraçado, cara. Estrada. É. Por que você não convida a blog pra ir lá, pra se entrevistar? Não. Ela já foi, né? Já foi. Foi, mas eu posso ir de novo, se você quiser. Ah, vai ser uma energia tão boa. Legal. Olha o look de vocês. Parabéns, tá diminuindo. Você tá combinando, né? Vocês combinam? Não. Gente, sintonia. É energia. Aham. Sintonia. No primeiro dia não combinou, não. Porque a sintonia, né? Dando, não tá bem pesada, sabe? Não. Mas agora o negócio foi mudando, sabe? O chakra dela tava... Que ririnho. Não, dela. Ela veio desalinhada. Mas a blog... Era metal, ela veio meio... A blog causa, tá? Ela é bonita. Ela é bonita. Você também causa, né? Eu! Mas você acabou de causar lá na área, viu? Ai, causaram comigo, né, amor? E ela ficou irritadamente. Porque ela tava lá no camarim reclamando, tá? Claro, ficou revoltada. Não me deu o lanchinho do Multishow. Não quis comer o lanchinho. O blogueirinha também não comeu o lanchinho. Você não quis comer o lanchinho. Ela reclamou. Nossa, cada saco de lixo aí em cima. Pra tirar com esse fundo. Gente, não é assim, não. Ó, você sabe o que tá falando, né? Quando vem daqui, a gente não pode acreditar. Amiga, eu sei que sou karatê, né? É, não. Isso aqui é coisa do inimigo. Mas a Mari bem falou. Ai, camarim feio, né? Eu falei, gente, tá poluído pra foto. Tá vendo? Ó, aquele chão. Tá poluído pra... Tá poluído. Falou assim, ela. Vocês estão com moral, tá? E foi o teu, tá? Meu camarim? Foi o teu camarim. É, não é nada meu aqui. É um geral, não é? É, geral. A quem não diga, né? Mas tá bom. Mas tá lindo aqui, hein, gente? Ficou bem caracal. Ficou bonito, né? Amei as cores, amei tudo. Uma graça. Vocês estão com moral, algum motivo. A gente que escolheu, né, amor? Deu 60 reais tudo. Mentira. A gente que montou o negócio, amiga. A gente que montou o projeto. O negócio é colado. Não. Vocês se colarem, com tudo. Não destrói, não. É costurado. É tudo costurado, ó. Aqui, ó. A luz de verdade, cara. Ana vegana. Ah, você é para vergonha. Eu sempre fui. Ela é? Você que deve acompanhar a minha história, né? Desde o início da minha carreira, você deve saber. Aham. Que você... Não, eu sabia que você tinha tido uma filhinha. Aquela história toda. Ela faleceu. Jogaram a cabeça dela no bolo de chocolate. Aí, no dia do aniversário dela. Gente, que história é essa? É verdade, né? Na cabeça de quem? Não, minha filha. Ela tinha moleira. Sim. E aí, no dia do aniversário dela, de nove anos, jogaram a cabeça dela. É, jogaram a cabeça dela. Não era aquela brincadeirinha besta, sabe? De jogar ovo, de jogar no bolo. Jogaram. Ela morreu afogada no bolo, entendeu? Gente. Nossa, pesou o clima, né? É, gente. Vamos mandar para os nossos repórteres que estão... Eu vou saber? Ah, eu sou obrigada a saber. Eu nem vi negócio de interro para te dar suas pesas. Não deu presente. Não deu nada. Não quer me dar um presente? Por quê? Você quer um presente? Eu queria. Vou te dar um presente. Você gostou do presente que eu te dei de casamento? Qual? Você não deu presente nenhum. Nossa, aquele limão de talher que eu te dei. Você me deu talher? Não. Vou te dar um presente, tá? Talher de talheres. É, vou mandar um perfume da Jean Paul Gaché para você. Não, quero bolsa. O quê? Eu não sei o que for para mim. Eu queria uma bolsa. E quer escolher? Bom, quer escolher. Dá para dar uma bolsa para ela. A gente escolhe uma ali. Não, eu não quero ela do Multishow, não. Porque a Mari, de novo, arrumando confusão na bolsa do Multishow, gente. Eu pedi mesmo. Eu falei, gente, eu também tenho direito. Eu também sou do Multishow. Você quer uma bolsinha? Eu quero uma bolsinha, sim. Qual bolsinha é essa? Menina, uma bolsinha linda, rosinha. Daqui, da cor do cenário. Rosa e lá. Ela não vai usar. Quer usar o Jojo? O que era, Doni? O que era, Doni? A gente quer aqui, que é a bolsinha do Multishow. No Instagram, Prada. Mas eu uso qualquer coisa, minha mãe. Eu também, amor. Eu uso a bolsinha de R$1,99. Com a bolsinha de R$10 mil. Ah, mas já faz uns dois anos que a gente não vê você usando essa de R$1,99, Jojo. Então você não me acompanha, amor, porque eu uso tudo, tá? Tá. Eu nem botei minha bala, hein, pra não pegar um espelhinho. É, gente, não venham de bala, hein, pro Rock in Rio. Não pode. Eles confiscam o espelhinho.